Caso Christian Horner tenha o primeiro capítulo encerrado hoje, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vocês estão me mandando mensagens em praticamente todas as redes sociais sobre o caso Christian Horner, inclusive até nas redes sociais privadas, as minhas redes pessoais, melhor dizendo. Pessoal muito curioso para saber o que aconteceu, já que hoje estava marcada a tal reunião entre Horner e Red Bull. Então antes de adentrarmos o assunto, vamos apenas lembrar dos nossos parceiros aí embaixo, Paddock BR com camiseta 100% algodão, excepcionais, se você não conhece, entre aí no link na descrição e tem o cupom Ressaca F1 para frete grátis e desconto, tem links da Amazon para produtos selecionados para vocês e também a Instant Gaming com jogos e gift cards, para você que gosta dos melhores lançamentos por um preço bem acessível. Voltando então ao caso Christian Horner, sim, hoje pelo visto teve a tal reunião e o portal que eu diria o maior portal que está fazendo essa cobertura é a Sky Sports F1, que é britânica, e você consegue conferir essa cobertura deles, seja pelo YouTube, seja pelo Twitter deles. Durante muito tempo foi bloqueado aqui para o Brasil, mas agora, pelo visto, tiraram esse bloqueio de região e nós temos conseguido acompanhar um pouco dos programas deles com mais facilidade. Então tudo que eu vou falar aqui, o pessoal que já acompanha a Sky Sports nas redes sociais já está sabendo. O que acontece? Aparentemente teve mesmo a tal reunião, só que nós não teremos informações conclusivas por enquanto. Inclusive o que está sendo dito é que isso deve se arrastar não somente para a próxima semana com o lançamento do carro da Red Bull, como também até mesmo até o primeiro grande prêmio no Bahrein. Vai passar para a temporada toda sendo falado sobre isso e depois no Bahrein, possivelmente, na primeira corrida, a gente ainda tenha o caso rolando. Por quê? Porque ouvir o lado do Christian Horner ou talvez as outras partes envolvidas não finaliza necessariamente o caso. Os investigadores que foram contratados pela Red Bull, no caso a Red Bull Matriz mesmo, a gente está falando do grupo Red Bull como um todo, não somente da Red Bull Racing, eles ainda têm que preparar todo um relatório e parece que ainda tem mais investigação a ser feita. Então é um caso bem complexo, pelo visto, é um caso que vai precisar de muito tempo para finalizar, para, enfim, chegar aos finalmentes. Então hoje nós não temos uma resposta concreta. Só que existe um detalhe aí todo. Pelo que está sendo dito também, o grupo Red Bull quer terminar isso o mais rápido possível, de preferência antes do anúncio do novo carro. Só que o anúncio está marcado o quê? Para o dia 12, se não me falha a memória? Então é daqui a pouco. Não tem como você acelerar esse processo ou adiar o lançamento do carro. Então o Christian Horner provavelmente vai aparecer como chefe da equipe normalmente nos eventos da Red Bull e tem algumas outras informações que complementam as que nós trouxemos esses dias que também são importantes, que são o seguinte. A princípio é mesmo uma funcionária que fez a denúncia do comportamento agressivo, controlador, o que for do Christian Horner. Você não tem, parece, pelo que está sendo dito a esmo aí por Sky e por outros portais grandes, você não tem outras acusações na mesa. Se você tem apenas uma pessoa fazendo acusação, por mais que pode ser um caso grave e tudo mais, possa ser um caso grave, perde muita força. Querendo ou não, perde muita força, porque se você tem muita gente fazendo acusação, como eu tinha falado para vocês ontem, que tinha essa conversa aí de que muita gente estaria também denunciando, aí você muda de figura. E outra coisa importante, começaram a sair também algumas notícias de que membros da Red Bull que trabalham diretamente com o Horner estão se expressando nas redes sociais e estão defendendo o Horner. Você vai ver matéria no Autoracing sobre isso, você vai ver também no Portal Red Bull Brasil que está acompanhando de perto também o caso, e você tem pessoas então que a princípio trabalham diretamente com o Christian Horner, falando que ele é excelente líder, que é um cara muito bom de lidar, que exige muito da sua equipe, mas que é um cara muito profissional, etc, etc. Então, se isso for verdade, se essas pessoas realmente são funcionários da Red Bull, etc., é um depoimento de peso, porque você começa a ver que o cara tem respaldo dentro da equipe. Ele estaria, vamos dizer, sozinho em termos de liderança do grupo Red Bull, que é onde está o problema para o Christian Horner agora. Parece que uma parte dos líderes, dos governantes da Red Bull não gostam dele, uma outra parte não faz tanta questão assim, e ele tem, parece, também pelo que está sendo dito, uma rixa com o Verstappen, com o Marco e algumas outras pessoas de alto nível ali dentro. Quando eu digo Verstappen, eu estou falando de Verstappen pai, principalmente. Então, o Christian Horner teria, pelo que a gente está vendo, um apoio dos funcionários em si, mas da galera de alto nível, alto escalão da empresa, principalmente da matriz, ele não teria, assim, tanto apoio. E é aí que começa a ficar mais forte ainda aquele rumor de que o Christian Horner estaria sendo sabotado, estão querendo puxar o tapete dele, e o caso, pelo visto, está gerando esse problema interno na Red Bull, muito mais por uma questão de poder do que propriamente por uma ação que o Christian Horner teria tido com uma funcionária. Outra coisa também que saiu, se não me falha a memória agora, no Telegraph, vou ver se eu acho o link aqui para vocês, mas eu sei que o portal Red Bull Brasil já compartilhou lá no Twitter, é que o Christian Horner foi pego de surpresa com as perguntas sobre o caso, e por esse caso ter se tornado público através da própria Red Bull, do próprio grupo Red Bull, porque a princípio era algo que ia ser feito internamente, ou seja, seria um problema ali para resolver só entre eles, e o próprio grupo Red Bull tornou isso público, o que ajuda a queimar a imagem do cara. Eu tenho falado aqui, algumas pessoas têm até me confrontado em relação a isso, mas eu mantenho a minha posição de que é o seguinte, qualquer figura pública que for acusada de alguma coisa séria, ela já tem a sua imagem queimada, mesmo que seja com uma parcela do público, porque as pessoas tendem a falar, a partir do momento que o cara é inocente, que na verdade passaram pano, e eu já estou vendo postagens nesse sentido, gringos falando isso, a Red Bull vai tentar passar pano para ele, a Red Bull vai fazer de tudo para que isso acabe de uma forma tranquila, ou seja, o Horner fez tal coisa, mas ele vai ser inocentado, ou seja, as pessoas falando que no final das contas, o Horner realmente é culpado, e isso é muito perigoso, não dá para você simplesmente condenar o cara sem ter as provas, por isso que eu tenho falado desde o primeiro vídeo para vocês, que é rumor, e nós devemos esperar o veredito. Estamos noticiando o que está acontecendo ao longo desse tempo, mas nós não podemos de forma alguma condenar o cara ou absorver também, só que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e é muito perigoso isso, se você quer manchar a imagem de alguém, você acusa ela de um assédio, de alguma coisa assim, e isso tem acontecido cada vez mais, nós temos visto com celebridades, e com o Christian Horner pelo visto, é o que está rolando também, já está sendo queimado. Se for apenas uma disputa de poder dentro da Red Bull, quero ver como que eles vão fazer se o Christian Horner não sair, porque se a investigação concluir que não foi nada demais, às vezes num momento ali ele pode ter subido o tom e tal, coisa que acontece, isso aí você pede perdão para a pessoa e se corrige e tal, acontece, se for isso, né? Como é que eles vão arranjar uma desculpa para tirar o Christian Horner? Talvez por isso tenha jogado na imprensa que é para tentar queimar a imagem dele e ele pedir a renúncia. Só que também, ainda falando desses relatos dos tais funcionários, Christian Horner está trabalhando normalmente, está tudo muito normal, ele está curtindo as postagens da Red Bull Racing lá, é um cara muito de grupo, um cara que está muito unido com o seu grupo, muito fechadinho, e querendo ou não, ele é a cara da Red Bull na Fórmula 1, é o cara que está lá desde o início do projeto, e que passou pelos momentos bons, ruins, agora no bom de novo, e surpreende o grupo Red Bull tratar o cara dessa forma depois de tudo que aconteceu, né? Se você não tem uma prova cabal, o ideal seria você fazer isso internamente para depois trazer um veredito público ao invés de deixar o cara cozinhando nas redes sociais. Mas essa também é a minha opinião, né? O que eu acho melhor não sei você. Então essas são as novidades, o caso ainda vai se arrastar por mais alguns dias, mas vamos ver o que vai acabar saindo, o grupo Red Bull não está se pronunciando sobre o caso, só deve se pronunciar quando encerrarem as investigações e o caso for finalizado, mas cada dia que passa o Christian Horner vai ficando, ele está ficando com uma imagem mais limpa, está sendo mais difícil você ver alguma coisa grave nesse caso, a não ser que chegue aqui e fale, ó, o Christian Horner fez tal coisa, agrediu, sei lá, enfim, aí é outra história. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, vamos continuar acompanhando os lançamentos de carros e também em breve teremos a pré-temporada. Um grande abraço, valeu e falou!